Olha gente, encerrar a carreira não significa que não haja mais como um atleta influenciar a vida das outras pessoas. Através de um projeto social muito bacana aqui no Rio de Janeiro, é justamente isso que o ex-craque das quadras de basquete, Marcelinho, vem tentando fazer. Marcelinho se aposentou do basquete em maio de 2018. A partir dali, ele tinha uma série de opções. Podia tentar ser treinador ou dirigente. Qualquer uma dessas vias manteria o Marcelinho no meio do esporte, mas ele quis ir além. Em fevereiro desse ano, lançou o M4 nas escolas, um projeto social que tem na bola laranja uma ferramenta de mudança. Isso tudo aconteceu com o olhar que eu acho que eu tive durante a minha carreira, de entender que eu vivo num país e numa cidade que tem diferenças de oportunidades e realizar o quanto o esporte contribuiu para a minha formação e para a minha vida. Então eu poder contribuir nesse sentido não tem preço. As aulas são de graça e atendem 150 alunos de duas escolas públicas municipais do Rio de Janeiro, as duas na zona norte da cidade. O Marcelinho tem desde alunos que ainda estão aprendendo a lidar com o peso daquela bola, até outros que já mostram aquele estilão de jogador de basquete. As vagas na escolinha foram disputadas. A molecada não queria deixar a oportunidade passar. É, porque eu acho o esporte legal. Eu gostei, porque eu nunca tinha feito isso na vida. E eu achei que era uma chance para mim poder fazer o basquete. Talvez o Marcelinho não imaginasse isso, mas em pouco tempo já causou um impacto. Acho que é um fator que só tem a somar e que está mostrando já os resultados para a gente, através até do próprio aprendimento escolar, do interesse em estar conosco, da parceria, do trabalho em equipe. Acho que tem valores que estão sendo trabalhados aqui que acabam somando com todo o trabalho que já é feito dentro da escola. Ele também está bem na fita com as crianças. Fala a verdade para mim, o tio Marcelinho não está vendo aqui agora. O que você acha dele? Legal. Só isso? E muito bacana por ter feito isso para a gente. A animação é tanta que faz aflorar os mais variados talentos. Kaique, fala para mim, quais são as três coisas que você mais gosta da vida? O basquete, a confeitaria e ser jornalista. Ser jornalista? Por quê? Porque eu sei o que eu tenho desde pequenininho. Bom, vou deixar você ser jornalista então por um dia aqui. E aí você tem direito a dar uma pergunta para fazer para o tio Marcelinho, tá? Tá pronto? É isso, hein, Kaique. Tirando o outro, hein, cara? Como você se sente? Lando todos nós. Eu fico muito feliz de poder estar aqui ensinando vocês a jogar basquete. E fico mais feliz ainda com o comportamento de vocês. Vocês estão fazendo tudo muito legal. Transformar a curiosidade pelo esporte em vontade de fazer isso para o resto da vida é um processo que pode demorar anos. E o Marcelinho sabe disso. Por mais que o projeto não tenha nascido somente para colocar mais jogadores de basquete no mundo, o criador dele espera pelo dia em que um grande craque vai poder dizer com orgulho que foi formado aqui. Eu tenho certeza que eu iria me emocionar muito, né? Eu já me imaginei nessa situação e eu tenho certeza que vai ser bastante gratificante. Eu acho que com a metodologia que nós criamos e a prática sendo bem executada, a tendência é que a gente tenha alguns atletas daqui a um tempo, né? Mas isso, vamos esperar o tempo passar para as coisas acontecerem e a gente poder falar com mais segurança. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto